Ansiedade bate, 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 bate Coração fora do peito Ei, você que não sabe mais o que fazer O que fazer só quer que o tempo passe, passe, passe Sentimento ruim passe correndo Pra nunca mais voltar Tenta relaxar, é só respirar Abra a janela pra se sentir melhor Deixa a energia sair de você E a boa entrar E diz pra ansiedade Vai, 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 vai embora Eu não quero mais você Vai, 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 vai embora Você não precisa fumar Não precisa comer em excesso pra se sentir melhor Lembra que tua vida é boa Tem muita gente na pior Não precisa se desesperar Não precisa chorar Lembra que tua vida é boa É só respirar Vai, vai, vai